Aqui eu faço o Prado mais 18, era, não, era Prado mais 18, né, que eram perguntas sexuais, assim. Só que aí eu tive que, meu brincaiou, desenvolver pro Prado e mais um pouco, meu Deus, eu cansei. Onde as pessoas fazem perguntas pra você, se você não quiser responder, você fala assim, ó amiga, isso aí eu não vou responder, passa pra próxima, tá? Certo. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Meu Deus, vou tomar uma água. Que a gente arrasou, tá, amigo? A gente arrasou, Matil. Então aí você vai comendo o bico? Vai comendo. Não é pergunta, não. Só quero dizer que admiro muito o Toquinho. Ai, obrigada. Quem é? Ana Caroline S2. Ana Caroline S2? Obrigada, meu amor. Tamanho é documento? Não. Até o documento, cabe num bolso? É um documento? Não, mas não... Eu filosofei agora, né? Não, não é documento. Também não é documento, não. Não? Não, pra mim não. Pra mim não. Ah, também não. Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão, né? É, sim. Uma fantasia sexual? Policial. De policial? Não, fardada. Com farda. Com farda? É. Com cacetete duro? Sim. Toquinho, já sofreu por amor? Já. É que eu sou cristiana, sou trouxa, gente. Então, eu sempre estou sofrendo. E eu assumo, sofro mesmo, porque eu gosto mesmo, quando é pra gostar, eu gosto mesmo e valorizo. Toquinho, já foi gado? O que que é isso? Já tomei chifre. Ah, já. Já descobri. Pô, eu fui corna e tô aqui com meu vizinho. Eu tinha acabado de entrar nesse condomínio e ele bateu lá na minha porta e contou, olha. Eu não sabia que era seu namorado, porém, tá sempre subindo lá em casa. Eu, ó. Oi. Caralho. Que não é, né? Pelo amor de Deus. Você que acha que não é, é o que você não buscou, sabe? Se você procurar, meu amor. Quem procurar, acha, né? Se você não procurar, você não é, gata. Enquanto eu me falava, olha, você não foi. Eu falei, não, não fui, não. Não vou ser, eu tenho certeza. Só foi, nem precisou buscar. Chegou na minha porta. O bom ser conhecido é isso. As pessoas vão lá e, ó. Recentemente, você foi ao MS. Você tem algum lance lá? O que que é MS? Mato Grosso do Sul. Ah. Não. Tem que estudar, né, Gabi? Não, não tenho essa. Tem as minhas melhores amigas. Eu moro lá. Moram lá? O pênis dele tem o mesmo tamanho de uma pessoa normal? Então, gente. Pro meu tamanho, é algo fora do comum. É um pênis normal. É. Mas por que que não seria? Porque é muito grande. Não, mas, não, eu tô falando assim, por que que não seria normal? Tem alguma coisa? Algum estudo? Não, porque as pessoas têm essa comparação de... Ah, é, anão tem... Com o pau de uma pessoa com estatura normal. É, anão tem que ter três centímetros. É. Esse anão tem que estar com três centímetros, né, meu amor? Não. Meu cu. O meu é bem valorizado, bem ousado e bem utilizado, tá? Não é porque eu gosto de só sentar, amor, aqui. Próxima pergunta, você é ativo ou passivo? Eu sou... Eu sou feliz, então eu tô vivendo. É, tá um foda-se. Eu não tenho esse negócio, não. Eu faço os dois e um pouco mais. Já fez trisal? Tentei e eu comecei a dar risada. Ah, era com ele! Era! Ele é meu melhor amigo, né? Aí eu tentei, mas eu dei risada. Eu não consegui. Não conseguiu? Segura a cidade, mãe. Segurança da rua, né? Não, vou segurar a segurança da rua e levar pra casa. Do condomínio, né? É, segurança do condomínio, que ele fica na porta do condomínio, assim. Meu Deus, e o segurança se demitindo hoje? Não, mas eu já tô em outro condomínio, hein? Ah, tá. É de outro condomínio. É. Aí eu dei risada, eu não aguentei, não. Você já ficou com algum hétero famoso, Toquinho? É que assim, gente, sinceramente, tá difícil de encontrar hétero, né? Como que eu posso falar? Já fiquei, né? Com pessoas que falam que são héteros. Famoso. Famoso? Você já pegou vários famosos? Já. Pode falar algum? Não, né? Ainda mais que casado ainda. Não, e mesmo assim não falaria. Casado. Amor. E igreja e tudo. Olha eu aqui. Tentando ver quem é da igreja. Participaria de algum reality? Sim. Eu participaria de tudo, gente. Eu não tenho... Inclusive, saiu meu nome em tudo aí. É que você ia pra fazenda. É mesmo, conta isso pra gente. Então, que eu ia pra fazenda... Você recebeu o convite? Não. Não recebeu? Não recebi convite. Não sei. Porque assim, as pessoas que veem isso... Eu tenho um contato pessoal. Então, não foi a questão de me convidar. Eu falei, olha, tá saindo meu nome assim e tal, 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 tal. Que tal eu, né? Participar desse reality e tal. Aí, não. Da hora, levou pra direção. Meu nome foi pra direção. Foi pra tudo, gente. Quando tava rodando aí que eu já estaria na fazenda, meu nome já tava na direção também. E eu tava lá me preparando. Eu falei, fica quietinho. Pra mim não me queima nada. Você acha que você se queimaria? Como que seria o toquinho num reality show? Livre. Aberto. Eu estaria pra tudo. Eu não teria medo de nada. De cancelamento. De nada. Ou iria viver. Seria lá dentro que você é aqui fora, né? Se for pra brigar, eu vou brigar. Se for pra chorar, eu vou chorar. Se for pra dançar, eu ia aproveitar. Mas eu não ia esquecer que ali era um jogo. Eu estaria ali pelo um milhão e meio. Amor, amigo, só mãe, pai. Filho, aqui não. Aqui não. Boa. Eu brinco, danço, dou risada, abraço. Mas assim, eu tô aqui pelo um milhão e meio. Você me coloca, se você... Se for possível, eu coloco você na faça. Tô nem aí. Não tenho essa. Você iria pro BBB? Iria. Eu iria. De férias com o ex? Não. Porque eu não ia dar igual pro meu ex. Não? Não, eu não daria igual pro meu ex, não. É, também não. Como é trabalhar com o Faro? Já esteve com ele aos domingos, já que o programa é gravado? Não entendi. Como é trabalhar com o Faro? Não, eu nunca trabalhei com o Rodrigo Faro, não. Me confundiram, acho. Eu acho que foi com o Celso Porchioli, né? Trabalhou com o Celso Porchioli. Não, não trabalhei. Eu participei igual você. Fez a participação lá. A gente fez isso. Mas trabalhar não. Bacana. Viu, amiga? Tá sabendo legal. Acompanho o amigo mesmo. Como você faz pra ser tão fofinho? Eu também acho. Ai, obrigada. Não sei, gente. Eu sou isso. Obrigada. Você nasceu num lar com muito amor, né? Sim. Sim, muito. Você acha que isso é importante? Isso ajuda? Eu acho que ajuda. Ajuda. Ter uma base solidificada, forte, né? Mesmo que minha mãe teve aquele negócio de não se aceitar com fortuna mesmo, mas a forma que me criava o saber quem é senhor, quem é senhora, respeitar, benção mãe, benção pai, benção avó. E tipo, mesmo que eu não falava benção, minha mãe falava, Deus te abençoe. Tipo, eu meio que falava, você esqueceu de pedir a benção, sabe? Então, tipo... Eu tenho isso também, de chamar de senhor ou senhora. Eu chamo meu pai e minha mãe de papai e mamãe. Eles não deixam chamar de... Eu chamo de manhinha e de pai por conta da Bahia, lá do... Eles não deixam chamar de pai e mãe. É só papai e mamãe. E eu, mãe e pai e eu. Alguma influência que você não gosta? Alguma influência que eu não gosto? Não, não tem quem eu não goste. Eu gosto de todo mundo, só vem... Só não gosto que vem pagando de simpatia, de amigos íntimos, porque não é. Não é, tipo assim, vai lá, gente, pelo amor de Deus, né? Preguiça. Qual foi o momento mais difícil pra você desses quase 10 anos que veio da Bahia? Momento mais difícil? Foi deixar a família, né? E veio me arriscar. Tipo assim, porque eu sou muito família. Então, eu queria estar com minha mãe sempre, né? A comidinha da mãe é do bom e do melhor. Então, não tem outro. Então, acho que o mais difícil foi estar distante da minha família. Ai, imagino. Deixa eu ver outra. Os seus namoros eram marketing? Não. Porque foi por conta da parte dele, da minha, não. Eu me entrego, então... Na verdade, eu só tive um namoro, né? Que foi que eu me assumi, então não teve outros namoros, né? Eu tive um recentemente, esses tempos atrás. Porém, não venha o caso. Não venha o caso. E eu não assumi nem nada. E tá tudo certo. Tem algum projeto aí que você pode contar pra gente? Onde a gente vai te ver? Alguma coisa pra lançar? O que eu posso contar é sobre o Martinho 1, que tá no cinema, né? Que tá no cinema. Vamos assistir, gente. Vamos assistir, gente. Pretigiar o nosso amigo. Não só me pretigiar, mas assim, eu vou ficar muito feliz, porque é um filme brasileiro. Marquem ele! É um filme brasileiro que é muito emocionante. É a realidade. É, retrata a nossa sociedade, né? Isso, retrata a nossa sociedade. É isso. E assim, a gente vai concorrer a um Oscar 2023. Não é qualquer coisa. Já tem roupa, irmã? Não tem roupa. Já tem roupa? Já pensou na roupa? Eu preciso estar preparada pra esse momento. Mas pra isso, eu preciso vocês também estar comigo. Porque não é só eu. É isso. É todo mundo indo comigo. É isso. E a gente tá recebendo lá o Oscar 2023, representando o Brasil. Porque o Brasil, a arte é muito bonita. É linda de se ver, de viver, de curtir, de compartilhar. É muito gostoso. Então, quero que vocês se jogem nesse meio, que é muito linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.